Um certo dia eu me afastei de Deus e fui viver a minha vida Abandonei Jesus e para o mundo eu fui Mas para mim tudo mudou Confesso que sofri, eu fui um infeliz No mundo fui escravo da dor Mas quando eu ia morrendo Jesus Cristo Nazareno Outra vez me salvou Nazareno 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 Eu te amo E agora eu vou me pôr meu Deus E jamais vou lhe abandonar Amo então meu Jesus Que na sua luz sempre eu me vou dar Amo então meu Senhor Que cantarei no voo E orarei sem cessar E vou orar agradecendo A Jesus O Nazareno Por outra vez me salva Nazareno 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 Eu te amo Nazareno 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 Eu te amo Amém.